Essa é uma iniciativa idealizada pelo SESC Senat, medo de dirigir, vai me dizer aí quem é que não tem ou quem não já teve algum dia na vida. Pois é, e esse é o objetivo, é inibir esse medo na hora que você vai pegar seu carro, seu veículo, perder esse medo, é o sonho de muita gente. Justamente a gente conversa com o Lucas Góes, ele que é o coordenador de desenvolvimento profissional aqui do SESC Senat, porque essa é uma iniciativa inédita, de fato. Isso, o SESC Senat Sergipe, que entrega o sistema de transporte coordenado pela Fetrause, teve essa iniciativa ouvindo a população, né, e para manter firme o propósito da instituição, promover saúde, qualidade de vida, educação para empregabilidade e longevidade das pessoas e das empresas, lança na Semana Mundial Nacional do Trânsito um novo curso que é o Perco Medo de Dirigir. O objetivo do curso é aplicar uma abordagem personalizada de diferentes tipos de medo e traumas diante da direção. E com isso a gente vai contar com o apoio da psicologia para ser mais assertivo, cada condutor vai trabalhar dentro do seu ritmo e de acordo com a sua necessidade específica. Vou conversar com a Carianine Santana, ela que é psicóloga, porque essa participação da psicologia nesse curso é fundamental, né? E qual o maior público ao? A maioria são mulheres, né? Pela OMS, Organização Mundial de Saúde, 6% da população tem medo de dirigir e na sua maioria mulheres. Então, assim, são mulheres que se sentem muito nervosas ao pegar o veículo, o medo de perder o controle, a insegurança, a ansiedade. Então, a psicologia chega nesse momento para fortalecer, né? Trabalhar as crenças disfuncionais, trabalhar quais foram os gatilhos que desencadearam esse medo. Só para a gente finalizar, então, Lucas, como é que essa pessoa que está interessada pode se inscrever nesse curso, ter mais informações? Entre em contato para a nossa unidade através do número 2107-4900 ou vem presencialmente aqui na Avenida Tancredo Neves fazer a inscrição e buscar mais informações referentes ao curso. Obrigada, viu? Pois é, perca o medo de dirigir, se inscreve, né? E garanta, então, uma vida independente, porque você dirigir é isso, você ter essa independência de ir e vir. Todo mundo convidado. Selma Souza para o Jornal da PNP.